Hoje a gente vai falar de totalitarismo. Esse é um conceito muito complexo, ideológico, tem também um núcleo científico, mas foi muito apropriado e até abusado nas várias conjunturas históricas da Guerra Fria e até hoje. Se a gente tem um consenso sobre o fascismo e o nazismo como regimes totalitários, a coisa se torna mais complicada quando a gente vai falar de comunismo, porque realmente utilizar a categoria de totalitarismo para pensar toda a história, toda a trajetória teórica, política, histórica do comunismo, se torna muito complicado. Para alguns historiadores, a proposta é de utilizar totalitarismo apenas pelo stalinismo, porque seria muito difícil realmente fazer uma comparação entre fascismo, nazismo e comunismo, já que os três têm uma trajetória, uma gênese, uma trajetória muito diferente, quantitativamente e qualitativamente. O conceito nasceu na Itália da década de 20 justamente na área do antifascismo para destacar a novidade do Estado totalitário fascista como um Estado que quer realmente incorporar de forma totalitária toda a esfera do privado dentro da esfera do público. Outra grande contribuição é aquela da República de Weimar. O grande intelectual conservador Ernst Jünger observa que a Primeira Guerra Mundial já está produzindo um Estado total, um Estado que está mobilizando o indivíduo massa que, por sua vez, está se disponibilizando a este processo de mobilização permanente. E o conceito depois é utilizado dentro dos dissidentes do stalinismo. Trotsky, por exemplo, denuncia a traição do Estado de Stalin, a traição totalitária do stalinismo, dos princípios fundamentais do marxismo-leninismo. Na década de 40, 50, o conceito vai chegar na sua elaboração mais sofisticada com a Escola de Frankfurt e, sobretudo, com a Narendt. E, de acordo com esta contribuição, nós podemos dizer, em síntese, que o totalitarismo é um modelo de regime muito novo, uma novidade e muito original, que tem um partido único de massa liderado por um chefe carismático, o qual, mediante o terror e a ideologia, e com o consenso de setores amplos da população, do povo, da sociedade, mobiliza de forma totalitária as massas, utilizando também a propaganda, a censura, as milícias, a polícia secreta, o sistema de delação. No caso do nazismo, o ponto de chegada desse modelo totalitário é Auschwitz, o lugar onde vai acontecer a transformação da natureza humana, enquanto, no stalinismo, é o Gulag, o lugar da transformação da natureza humana. Agora, nós precisamos entender esse conceito tão ideológico e tão apropriado no revisionismo, depois do fim do comunismo, ou no próprio pensamento liberal democrático. É ainda um conceito que tem um valor epistemológico? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, ele tem um valor simbólico, evocativo, as tragédias de Auschwitz e do Gulag. Em segundo lugar, ele tem um valor epistemológico, desde que a gente entende que totalitarismo é um ideal tipo. Não existe uma sociedade, um regime que consiga realmente mobilizar, controlar qualquer aspecto, qualquer lado da sociedade. O totalitarismo tem que sempre ser pensado como um processo em andamento, em ação, de acordo com as conjunturas históricas. Os regimes apertam, em algumas circunstâncias, o controle totalitário, em outras, elas soltam um pouco, autorizam, liberam um pluralismo limitado. E, por isso, então, o conceito é sempre em andamento. Precisa trabalhar este conceito sempre numa dialética, também com o conceito de autoritarismo.